MÚSICA 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 Meu querido Xim, parabéns pra você. Alexa, frase desmotivacional. Não sou sua psicóloga. Lembre-se disso, a frase de hoje é Com grandes poderes em grandes derrotas. Caralho. Pô, não tô entendendo porra nenhuma não, véi. Eita! Porque não podemos quebrar o caos neste mundo sem você. Não vale a pena não. Veja aí, veja a outra aí. Aquela bota lá, bota lá, bota lá, bota lá. Aquela bota? Não, é o capacete pra mim mesmo. O capacete, deixa eu ver aqui. Mas na real a besta é boa mesmo, né? É boa ou não é? É boa, é boa. Mas é melhor que o seu? É. Não, mas aí ele dá menos um de movimento, Crisgo. Menos um de movimento. Poxa, mas eu pulo, eu vou. É, né? É? É. Mas você quer ela, então? Toda bem, eu quero. Manda aí, papai. Vamos lá. Então ganha a próxima arena, Altar. Usa sua essência na próxima, tá? Eu sou o campeão de São Telmo, vou levar meu elmo pra mim. Geomancia. Força. Meu poder. Esse escudo aí. E essa... E essa... E essa... Caramba, que otário. Só vai... Agora sou eu e você, meu gostoso. Não gosto de Fivar não, só vai. Oi. Boa noite, Vito. Mais um dia aqui na inacabável, Batalhaca, ele convença a passar uma noite de amor com minha habilisima esposa. Obrigado pelo seu 23º Metsu. Agora sou eu e você, meu gostoso. É foda, é melhor ir até o outro lado. Peraí. Como assim, sem supervisão? Cadê a porra do Mendonça, véi? Cadê o filha da puta do Mendonça? Peraí. Como assim, sem supervisão? Como é que fugiu? O caminhão tá preso. Peraí não, só presta atenção no teu serviço, cara. Vai tomar no cu. Não é que essa pode essa cara não, filha da puta. Não, filha da puta. Isso vai explodir! Sua muba! Meu Deus do céu, parece que come cocô! Aqui, ó. Tá errado, meu nobre. Vá tomar no cu. Sete perto de mim, vai. Agora feche todas as portas, essa merda. Só para de dar trabalho, careca da cara de rapariga. Porra automática. Ih, meu irmão, não me olha dessa forma não, meu irmão. Filha da puta! Como é que esse cara tava limpo se tava errado o documento dele? Filha da puta! Como é que tava limpo o documento do cara? Tava com o negócio errado, tava discrepante. Desse lado aqui, Jean-Jean. Você que é um cara do campo, vai se fuder. Tá achando que aqui é o quê, meu irmão? Aqui é inspeção, caralho! Policial gerente! Olha essa porra aqui. Vai, vai, cheire minha arma. Cheire, cheire. Cheire minha arma. Isso. Cheirou, né? Beleza. Agora vamos lá. Cheire minha par. Cheire, cheire. Isso. Vá, cheire a par. Filha da puta. Toma do seu cu, rapaz. Na ponta da ponte aí, meu Deus do céu. Marca a porra! Na ponta da ponte. Na ponta da ponte. Você é um inútil. É, você é burro. Você é burro. A sua família não te deu educação não, filha da puta. Matei, Zanfa! Matei! Na ponta da ponte. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Na ponta da ponte, Zanfa! Abre o mapa! Ele correu! Ele correu! Boa! Meu Deus do céu. Pesando uma placa. Olha lá. Eita porra. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Melhor ir para a zona segura agora. Ela ainda está muito longe. Eu consegui redimensionar os caras, tá vendo? Redimensionar? Aham. Redirecionar não. Redirecionar sem o rabo que você já redimensionou. Redimensionar. Não, vamos lá. A caçada está lá e o vídeo já morreu para ele. O nome do Fábio estava nas costas do cara, velho. Ah, eu disse que tem dois! Tem um no Rio, tem um ali. Vai ter que ir lá em zar aqui! Aonde que você vai? Observatórios. Zaa r u ki? Observatórios. Mano, não é possível, eu acho que eu vou tentar ir naquela loja lá longe, lá para não ter que subir e sair aqui. Zafa, sabe qual o problema, Zafa? O problema é que você é muito puta. Cara, mas você já está longe de mim, velho. Eu sou uma puta. Eu estou longe de você porque eu estava ali enganando os caras, entendeu? Enganando quem, viu? Ninguém foi enganado por você, cara. Os amigos do caminhão, porra. Tu não está ligado aqui, né? Caralho, velho. Você parece aqui os malucos esquizofrenos, cara. Que inventação. Ele está bem, Luiz. E volta, time. Fica aqui no prédio. Lá em cima, lá em cima. Vitor, atira lá, Vitor. Atira lá com o seu sniper podre. Vindo lá. Porra! Sai da frente, filho da puta! Atira em alguém, Vitor. Acerta alguém, pelo amor de Deus. Vitor, acerta alguém, você consegue? Pelo amor de... Lá, marcadinho para você. Dá conta? Ou é só conversa? Ei, azul. Derrubei! Olha lá, Vitor. Amigo seu, Vitor. Você vai me matar, pô. Ah, não. Você roubeu o meu amigo aí. Tem que pôr faça não, Safo. Mas deu tudo certo aqui. Derrubei alguém. Eu derrubei alguém. Derrubei alguém. Isso é amigo seu aí. Tem que melhorar, velho. Tá vendo aí, Vitor? Você tem que melhorar, velho. Tá vendo aí? Você é uma pessoa boa, meu coração capeludo. Ela salvou ele, velho. Ela salvou ele, velho. Ela salvou ele, velho. O buraco fudeu a mesa diversas vezes. Uma vez que ele foi uma proeza. Vitor, Vitor, você tava errado. Peça desculpas e mostre que você é o cara de 2023, velho. Não, não sou não, Zafa. Eu sou eu, eu não quero ser um cara bom. Não quero que eu tô sendo rico, eu sou feliz. Não, que isso. Caralho, ele deu que ele é rico, velho. É rapaz, velho. É rico, velho. É rico, velho. Caralho, velho. Eu quero, viu. Esse é o stream, velho. É isso. Zafa, tome no cu. Obrigado. Vitor, deixa baixo. E foi pro rap chinês, porra. É, e foi pro rap chinês. O coreano, chinês não. Aquele outro mais lento que tu tava com ele. Coreano, coreano. O lento, o lento. Caralho, ele botei em duas mãos. Aí. Não, é nas duas mesmo. Aí, ó. É agora, hein. Meu Deus, saiu todos os sete, velho. Ó. Porra, veio pro Dufu, mano. Como é que eu veio pro Dufu, cara? Fiz que me tricó. Fiz que me tricó. Ah, vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no seu cu, script. Vai tomar no seu cu, velho. Vai tomar no seu cu. Filho da puta, vai tomar no seu cu. Eu não tenho dinheiro não, porra. Vamos comemorar junto. Vamos comemorar junto, porra. Tu ganhou, Vitor. Não dói, velho. Vai pra caralho. Não machuca. Vai aqui, ó. O meu zanf é de Z minúsculo, esse cara aí é fake. É? Ah, tranquilo. Não, tu falou, tá falado. Tá um frio da porra aqui. Ei, essa tá na hora de... Essa é a hora de... Mano, o Vitor tá muito nervosinho, é porque ele tá perdendo muito dinheiro. Chupa a minha pica, Zanfa. Chupa a minha pica, Zanfa. Chupa essa pica, Zanfa. Ela tá mole, bata ela na boca até endurecer, filho de rapariga. Olha pra minha vida agora, é pau no cu. A Zanfa foi de graça, isso não fez nem piada, mano. Você realmente quis que ele bota na boca de endurecer. Igual pra baú, imagina. Olha lá, só toma no cu. Não, Zanfa, não. Foda-se, chora aí, chora, vai. Foda-se. Não, tem que tomar no cu mesmo, mano. Tem que tomar no cu mesmo. Joga assim, puta. Ai, Zanfa, velho. Mentiu meu coração. Mentiu meu coração. Zanfa, não toma não. Ah, não. Meu pé. Qual é essa, cara? Renilson. Parabéns, Renilson. Tá tomando o cu, velho. Tira o Renilson da mesa. Renilson, na moral, velho. É você e aquele match lá do Carturizano. Gente, para. Os caras de Petrolina tá fudendo o mundo, velho. Petrolina tá fudendo o mundo. Para. Para de culpar o Renilson, gente. A culpa é do Zanfa. Mano, a mulher passada tava fazendo isso. Esse aí, esse cara já tirou 4, 5, 21, velho. Vocês vão culpar o Renilson? Quem trouxe a gente pra cá? Quem foi o mau caminho? O mau elemento? Aí, ok. Quem foi o mau elemento? O segredo da vida é você transar, velho. E gozar no final do dia, meu irmão.